Como converter um PDF em Word de maneira simples, fácil, gratuita e sem precisar baixar nada. Hello meu povo e como vocês estão? Laira Altair por aqui em mais um vídeo aqui no nosso canal maroto de tutoriais e dessa vez vamos falar sobre PDF e sobre Word. Muitas das vezes nós recebemos um PDF e a gente precisa editar alguma coisa ali nele e não dá, não é clicável. Quando você converte ele para o Word, você consegue copiar as informações ou editá-las também. E é isso que eu vou te ensinar a fazer, tá? Essa conversão de maneira muito simples, fácil e rápida e sem precisar baixar nenhum aplicativo. Tudo online mesmo, tá? Então bora para a minha tela que eu já vou te mostrar isso passo a passo. Vamos usar esse daqui, tá vendo? Aqui ó, I love PDF, né? Eu amo PDF. O link tá aqui embaixo na descrição pra você, tá bom? Mas é dentro desse site aqui o principal que a gente vai usar. Aí o que você vai fazer? Vai clicar nesse botão vermelho aqui principal, seleciona o arquivo PDF. Opa, 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 já vou continuar te ensinando tudo, mas antes eu quero te pedir um por favorzinho pra dar um like aqui nesse vídeo e também se inscrever aqui embaixo no canal. E aí você vai selecionar aqui no seu computador qual arquivo que você quer, tá? Qual PDF? Eu vou selecionar um PDF aqui no meu... Pronto. Ele já abriu aqui meu PDFzinho, tá vendo? E aqui na direita ele me dá duas opções do que eu quero. Que esse aqui é sem OCR ou de OCR, tá vendo? Só que esse de baixo, tá vendo que ele tá amarelinho e tão cadeado? Ele é pago. Então nós vamos ficar aqui nesse de cima aqui, tá? Que é sem OCR e clica aqui em converter para o Word. O botão lá embaixo, tá vendo o botão vermelho? Clica lá embaixo. Tá convertendo aqui, vamos esperar um pouquinho. Pronto, que ele já converteu aqui, ele já tá até baixando. Ele apareceu aqui em cima e já tá baixando automaticamente pro meu computador, tá? Se ele não tivesse baixado, era só clicar aqui nesse botão pra baixar. Vou abrir aqui pra vocês. Pronto, aqui ele já baixou, tá vendo? Ele era um PDF, que é aqui sobre um PDF tutorial ajudando o pessoal que compra os meus presets, né? Edição de imagem, que agora ele já tá o Word, totalmente editável, tá vendo? Totalmente editável. Então aqui deu certinho, já tá aqui dentro do Word. Ai, fala sério, que dica marota, né? Mais uma aí que você aprendeu comigo. Se você gosta de dicas assim como essa, saiba que aqui no canal eu tenho, nossa, centenas, centenas, centenas mesmo de vídeos te ensinando várias coisas sobre esse universo digital, sobre redes sociais, sobre aplicativos, sobre sites. Tem muita coisa legal mesmo aqui, tá? Então vem fazer uma Lariflix, uma maratona nos vídeos que tem muita coisa incrível. Não esquece também de se inscrever no canal, deixa seu like e ativa o sininho. Ativa a notificação pra você ser avisado. Aqui no canal nós temos duas vezes por semana vídeos novos, tutoriais novos pra te ensinar alguma coisa, tá bom? E sempre essa coisa super útil na sua vida aí do universo digital. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá bom? Olha, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.